Olá, rubro negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, isco no Mengão, Romero oferecido ao Flamengo, Andrias Pereira, United dá o preço final e Léo Pereira com proposta para sair, roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal quando chegarmos a 80 mil inscritos no sorteio de duas camisas, então não deixe de se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal, muitas notícias hoje, muitas coisas em relação a esse mercado da bola em ebulição na Europa e no Brasil, muita coisa para falar e a primeira notícia que eu queria trazer para vocês é que a ESPN inglesa trouxe detalhes da negociação do Andrias Pereira com o Flamengo na possibilidade da compra em definitivo. Ou seja, o Manchester United já deu a cartada final na negociação com o Flamengo, dizendo que o mínimo que ela é aceita para ceder o Andrias Pereira em definitivo é a quantia de 10 milhões de libras, ou seja, 10 milhões de pounds, 10 milhões de libras que equivalem a mais ou menos 12 milhões de euros. Ou seja, estamos falando em algo em torno de 75 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo, na sua linha de orçamento para a compra de jogadores, tem orçado 100 milhões de reais, ou seja, só com o Andrias Pereira seria ali uma contratação de 75 milhões de reais. Esse é o preço. O Manchester United está totalmente redutível aí nessa pedida. Vale a pena aí a gente entender se é um investimento que o Flamengo realmente tem o interesse de fazer. E você, amigo, você que está assistindo esse vídeo aqui, você acha que valeria a pena o Flamengo investir 75 milhões de reais no Andrias Pereira para que tenha ele em definitivo? Coloque aqui nos comentários. Outra bomba que saiu hoje, através do site brasileiro torcedores.com, é que o craque espanhol, Isco, foi oferecido pelo Real Madrid ao Flamengo. A ideia é que o Flamengo, o Real Madrid, depois de muitos anos utilizando ali o seu craque, craque de seleção espanhola, pudesse ceder o Isco a um time sul-americano. Os vencimentos do Meia rondam na casa de 6 milhões de euros anual, ou seja, algo em torno de 37,8 milhões de euros na cotação atual. E parece que o altíssimo salário do Isco acabou o afastando do Flamengo. lembrando aí, o Isco é um jogador de 29 anos, seleção espanhola de base passou por todas, seleção da Espanha, 38 jogos de 2013 a 2019. O Isco foi criado nas categorias de base do Valencia, jogando no time principal do Valencia em 2010, 2011, tendo uma passagem rápida pelo Málaga e desde 2013 sendo jogador do Real Madrid por 241 jogos disputados. Seria uma contratação excepcional para o Flamengo, mas sinceramente confesso a vocês que me assusta um pouco a possibilidade de ser interesse do Isco jogar pelo Flamengo. Não faz muito sentido essa notícia para mim, porque eu não vejo muito aí a América do Sul como destino para o Isco, para a sequência da carreira do Isco no futebol, ele ainda tendo muito mercado aqui no mercado europeu. A não ser que haja alguma coisa muito específica, que ele sonhe em jogar no Flamengo, que ele tenha parentes que gostam do Flamengo. A gente tem o caso aí do Juan Fran, jogador que jogou no São Paulo aí algumas temporadas atrás, que era espanhol, seleção espanhola, resolveu jogar no São Paulo porque se encantou na infância ali com o futebol do São Paulo, na década de 90, de 92, 93 com o Tele Santana. Então só se for um caso muito específico que a gente não saiba ainda que o Isco possa vir a ter interesse em atuar no Brasil. Mas, sinceramente, acho que por não fazer muito sentido para a carreira do jogador, somado aí com um salário que talvez fosse disparado o maior salário de um jogador no Brasil, acho que seria muito difícil a vinda do Isco. E você, amigo, você gostaria de ver o Isco jogando com a camisa rubro-negra? Coloque aqui nos comentários. Outro nome que foi citado na imprensa brasileira pelo jornalista Nicola é que o Flamengo poderia ter no seu elenco aí o Romero, que o Flamengo recebeu aí uma sondagem dos empresários do Ângel Romero, que com a saída do Kennedy poderia se trazer aí, se interessaria ao Flamengo o Romero, que é jogador do São Lourenço hoje. Lembrando, o Romero era aquele jogador do Corinthians, que jogou muito tempo no Corinthians. O Romero, jogador formado, jogador paraguaio formado no Serro Portenho, que foi contratado em 2014 pelo Corinthians, ficou lá durante quatro anos, fez 117 jogos pelo Corinthians e depois foi cedido ao São Lourenço, onde nesses últimos dois anos fez 42 jogos. E aí, segundo o jornalista brasileiro Nicola, os empresários do Romero o ofereceram ao Flamengo. Eu, particularmente, já digo desde já, acho que o Romero não tem nada para fazer no Flamengo, não gostaria de ver o Romero no Flamengo, mas você aí, diga para mim, você gostaria de ver o Romero ex-Corinthians com a camisa do Mengão? Coloque aqui nos comentários também. E mais uma notícia hoje no jornal AIS, no jornal AIS, dizem numa matéria reforços na mira da Liga MX, na Liga Mexicana. Então, fala de alguns nomes ali de reforços que poderiam ser sondados por clubes mexicanos e entre eles está o Léo Pereira. Diz o jornal espanhol Marca, outros setores que o Cruz Azul quer fortalecer é a defesa. E um dos candidatos é Léo Pereira, do Flamengo. Os Celestes já teriam avançado uma oferta para assumir os serviços do jogador, embora tenha ocorrido que o clube brasileiro poderia rejeitá-la, pois não pretendiam se desfazer do jogador. O zagueiro de 24 anos tem contrato com o Flamengo até 2024, o que dificulta as negociações, principalmente porque não há planos de demiti-lo nesse momento. Em breve, teremos novidades. Ou seja, o jornal espanhol Amarca, eu acho que falei Ais antes, mas foi Amarca, trouxe aqui, Amarca não, Marca, trouxe aqui, que é verdade sim, o Cruz Azul está atrás aí do nosso Léo Pereira, pode ser que venha fazer novas propostas pelo nosso zagueiro. E é mais uma pergunta que eu faço a você. Você negociaria o Léo Pereira com o Cruz Azul? Coloque aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para concorrer a duas camisas do Flamengo, se inscreva no canal, aqui vocês têm as notícias da Europa em primeira mão. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.